O Centro Socioeducativo de Uberlândia, o Ceseu, está em funcionamento desde 2007. De lá pra cá, atendeu inúmeros jovens infratores. Dentre eles, aquele que assassinou a proprietária da pizzaria Ferola, outro que assassinou no bairro São Jorge, uma agente do Centro de Controle de Zoonoses. Um caso recente, dois jovens que abordaram a jovem senhora Jussara, que chegava em seu carro na porta da academia. Eles a levaram pra um local ermo, a estupraram e, usando requintes de crueldade, a assassinaram. Um dos menores acusados deste fato também passou pelo Ceseu. Fora estes fatos citados, muitos outros vêm gerando insatisfação, como a quantidade de drogas que constantemente são encontradas no interior das celas com menores e ainda casos de estupros. O mais recente, registrado na última sexta-feira, dia 21, quando um menor, no interior de uma cela, foi estuprado por outros três. Hoje, o Centro Socioeducativo de Uberlândia atende 160 jovens. Alguns que cometeram homicídio, outros estupro, outros estouro à caixa de supermercados, caixas eletrônicos, outros jovens envolvidos principalmente com a situação do narcotráfico na cidade de Uberlândia e até na região. E desde que o Ceseu existe na cidade de Uberlândia, uma série de controvérsias envolvendo o mesmo já surgiram na mídia. Por exemplo, agentes que reclamam é da falta de segurança. O estado de insatisfação perdura já há vários meses. E na tarde desta quinta-feira, dois interventores da subsecretaria estiveram aqui no Ceseu avaliando as condições do mesmo e para tentar amenizar este impasse entre alguns agentes e a diretora Fátima Matias, que acabou pedindo exoneração do cargo. Fato confirmado por Lisa Prado, que acompanhou a visita dos interventores. A Fátima pediu para poder sair, mas aí o pessoal de Belo Horizonte está aí, pediu para que ela tenha feito um bom trabalho, aliás, maravilhoso. O pessoal está pedindo para ela ficar. Eu sou uma mesmo que eu acho que é muito importante para a sociedade. Ela acompanha, respeita as pessoas e põe para trabalhar. Mesmo em meio às controvérsias, muito tem sido feito para que esses jovens atendidos aqui através do Ceseu, eles sejam preparados para saírem futuramente após cumprirem as suas medidas sócio-educativas e recomeçarem na vida, tendo uma profissão inclusive, né, Lisa? É, eu, pela outra amiga, juntamente com a direção, nós fomos chamados pela Fátima para poder proporcionar alguns cursos para que esses meninos que estão aí têm que trabalhar. Tempo ocioso só pensa besteira. Então, ela propôs que a gente fizesse o curso de pintor, saiu pelo Pronatec agora, o governo federal, e é uma das linhas também do governo Fernando Pimentel que a gente trabalha a inclusão. Quer dizer, preparar para poder sair daqui, ter condições de ter uma profissão e constantemente nós fizemos essa parceria aqui com o Ceseu, dependendo aí da boa vontade, se sempre a direção apoiar, a outra amiga é uma parceira para poder fazer com que realmente eles possam ter o mínimo de condições de sair. Porque você sabe que o nosso sistema penitenciário não ressocializa, é muito difícil salvar essas vidas, né? Não é fácil. Mas eu tenho certeza que tem que tentar, porque senão quem sofre é a própria sociedade. Obrigado. Obrigado.